Música Vivi um sonho a flacidez em um monte Quando a aventura me assinou de longe O mundo iluminou-se de repente Quando o beijo me fechou e de repente Cada estrela sorriu no azul no céu Quando a carícia me envolveu no véu Toda a terra tremeu em modo espanto Quando a ilusão me deu o seu canto A chorar, como que a imiança é louça Quando a incertesa me fechou a boca E vedei a fantástica do nada Só quando a audência me cobri calada Veio a sombra do vidro e da refurça Quando a saudade me apertou com fursa Gelou-se o branco dos meus olhos batos Só quando a morte me tomou nos braços A chorar, como que a imiança é louça Quando a incertesa me fechou a boca Quando a incertesa me fechou a boca E vedei a fantástica do nada Só quando a incertesa me fechou a boca Só quando a incertesa me fechou a boca E vedei a fantástica do nada Veio a sombra do vidro e da refurça Quando a saudade me apertou com fursa Gelou-se o branco dos meus olhos batos Só quando a morte me tomou nos braços A luz da pedra com mim bem vestida Quando a esperança me tornou a vida A luz da pedra com mim bem vestida Quando a esperança me tornou a vida